Bomba! Um especialista em análise corporal decidiu pegar o vídeo da Andressa Suíta, pois é, aquele primeiro vídeo que deu o que falar, e ele disse, gente, o que ela estaria escondendo, isso mesmo, será mesmo que ela está escondendo algo? Isso tudo, claro, enquanto ocorrem os boatos de que o Gustavo Lima teria traído a ex-companheira. Ancora, a gente vai dar detalhes sobre o que esse especialista disse, eu sempre lembro, prazer. Eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Não conhece o nosso programa? Olha só como é fácil se inscrever. Basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar tranquilamente o sininho para receber as nossas notificações e, claro, vai dando o seu joinha e clica no OK, porque isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. E está aqui, gente, essa matéria publicada pelo site TV Prime, assinada pelo redator Diogo Marcondes, Andressa Suíta desaba sobre o término de Gustavo Lima e algo chama a atenção. Escondendo. Essa matéria fala justamente a respeito do que esse analista corporal, ele fez uma análise para o jornalista Léo Dias sobre esses vídeos, tanto do Gustavo como da Andressa, e a respeito do vídeo da Andressa, ele fala o que ela estaria escondendo. Enquanto você vai assistindo ao vídeo, você responde a pergunta da vez. Para você, o Gustavo teria ou não traído a sua agora ex-esposa? Vai comentando aí enquanto a gente está falando aqui juntinho com você e passando essas informações que estão movimentando o Brasil inteiro. Psicólogo e especialista em linguagem corporal, o Ricardo Ventura, analisou o vídeo da Andressa Suíta, em que ela desabafa sobre o término do casamento com o Gustavo Lima. Ontem a Andressa usou o Instagram, e nesse vídeo que todo mundo assistiu, ela fala que foi pega de surpresa por essa separação, que ela estava dormindo, quando de madrugada o Gustavo apareceu e teria dito para ela, Andressa, não quero mais continuar casado com você, e desde então ela estaria morando em outra residência. E aí, esse especialista que é o Ricardo Ventura, que é muito conhecido, ele tem um canal aqui no YouTube, ele disse que a Andressa parecia triste em alguns momentos, mas também externou raiva em determinado desabafo. Quando ela diz que não ouviu de Gustavo nenhuma queixa e apenas recebeu um pedido de separação, ela muda de fisionomia e se apresenta com raiva, diz aí o analista, ao falar sobre isso. E aqui ele continua dizendo, olha só, para Ricardo Ventura, Andressa parece ter tomado uma bordoada da vida do ex-marido. O especialista contesta quem pensa que a situação é marketing. O que eu vejo é que ela está tentando parecer uma mulher forte, mas está abalada. E aí ele ainda continua dando mais detalhes sobre isso. O especialista ainda disse que sente que a Andressa e o Gustavo não teriam terminado esse relacionamento. E ele conclui dizendo o seguinte, sinto que existe algo que ela está escondendo ou preservando, mas tem uma parte pesada aí que ela ainda não contou e em breve deve contar. Nas redes sociais há muitas teorias sobre o possível final do casamento da Andressa e do Gustavo para você. O que teria levado ao fim desse casamento? Comenta aí, a notícia está dada. Eu fui Fernando Borges, eu sou Fernando Borges, te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, tchau, tchau.